A oração respondida Eu também já chorei, muito sofri, durante longo tempo Mas saiba meu amigo, tu não estás sozinho, Jesus Cristo está contigo É só Jesus quem pode, as nossas orações responder É só Jesus quem pode, os nossos problemas resolver É só Jesus quem faz Eita glória, bom dia povo de Deus É só Jesus que pode, nossas orações responder, né amor? É sim Pai do Senhor Pai do Senhor Pai do Senhor Bom domingo, bom domingo, bom domingo para o povo de Deus que está aqui conosco Hoje é domingo, né? É Hoje é domingo Dia 18, domingo dia 18 Hoje é dia da casa do pai É, vamos já estar lá, se Deus quiser É sim, em nome de Jesus Preparando o almoço dos nossos irmãozinhos moradores de rua Sim, bom dia para as nossas ovelhinhas de perto e à distância Que esse domingo seja mais um dia abençoado e guardado Pelo esse Deus maravilhoso, com a tua mão potentosa, Senhor Nós te pedimos que o Senhor venha visitar cada um que já está conosco Os que vão chegar e os que vão assistir posteriormente Sejam abençoados em nome de Jesus Amém, queridos amados Nós vamos trazer uma mensagem Mas antes queremos pedir para você se inscrever aqui no canal Compartilhe, né? Dar o seu like E compartilhar com o maior número de pessoas que você puder Aleluia Vamos falar sabe sobre o que? Vamos falar sobre oração O poder da oração A arma do crente A arma do crente Muito bem, amor É isso mesmo A arma do crente A oração é a arma do crente Por que que Jesus Cristo orava tanto, né? Por que que Jesus vivia orando? Jesus deixava seus discípulos E tinha aqueles momentos deles sozinho com Deus Você sabe que Jesus, ele teve um ministério muito movimentado Para onde Jesus ia, 5 mil pessoas acompanhavam ele Os discípulos todos com dúvidas, fazendo perguntas O povo procurando milagres, curas, coisas maravilhosas que Deus fazia através de Jesus Cristo E aí, no meio de tudo aquilo, Jesus dava um tempo E saia, ficava a sós com Deus A oração é uma audiência sua com Deus É um particular É verdade É o momento em que você diz assim Vou ali Conversar com Deus Você vê que Jesus pegava Pedro, André, Tiago e João E levava adiante dos outros discípulos E chegava em um certo lugar e dizia Vocês fiquem aqui Mas ele ia mais à frente sozinho orar A oração é um particular É como se você dissesse assim Deus Agora é isso Eu quero uma conversa só eu e o Senhor Aleluia É quando você vai falar com Deus Aleluia E o crente, como a pastora disse A oração é arma de crente É verdade A oração é uma das principais formas de você ter intimidade com Deus E a palavra de Deus Pedindo a Deus que tenha misericórdia de nós É muito forte isso Olha aqui o Salmo 4, versículo 3 O que é que diz a palavra de Deus Saibam que o Senhor escolheu o piedoso O Senhor virá quando eu invocar Saiba que Deus escolheu o piedoso O piedoso é quem tem piedade É quem tem pena Que a gente costuma falar especialmente aqui no idioma nordestinês É quem tem pena Ou eu fiquei com tanta pena de fulano Ou eu vi uma pessoa assim Fiquei com pena Quando você é piedoso A palavra de Deus está dizendo que Deus ouve a sua oração Olha que coisa maravilhosa Deus ouve a oração do piedoso Aleluia Veja o Salmo 65, versículo 2 Ó, tu que ouves a oração Até virão todos os homens Ó, Senhor, tu que ouves a oração Até virão todos os homens A palavra está dizendo O Senhor ouve E entra com providências, Deus É por isso que os homens recorrem ao Senhor Eita, Deus É verdade Por que nós oramos a Deus? Porque nós sabemos que Ele atende Verdade Salmo 66, versículo 18 Se eu acalentasse o pecado no coração O Senhor não me ouviria Está dizendo Se eu amar o pecado de todo o meu coração Aleluia Se eu guardar o pecado em meu coração Deus não me ouvirá E é uma verdade Deus não ouvirá aquele que ama o pecado Né? E na oração Súplica é oração Olha o que diz aqui Filipenses 4, 6 Não ande ansioso por coisa alguma Mas em tudo Pela oração e súplicas E com ação de graça Apresente seus pedidos a Deus A súplica Aleluia É quando você está orando Por exemplo Senhor meu Deus Meu Pai Ô Pai Eu te peço Aí já entrou na súplica Aleluia É Quando você fala Senhor meu Deus Meu Pai A oração Você está falando com Deus E quando você faz o pedido Está suplicando Está pedindo que Deus faça Aquilo que o seu coração deseja Aquilo que você está colocando Diante de Deus Para ser atendido Tiago Irmão de Jesus Cristo Escreveu no seu livro No capítulo 5 No versículo 16 Portanto Confesse os seus pecados Uns aos outros E ore uns pelos outros Para serem curados A oração de um justo É poderosa E eficaz A oração de um justo É poderosa E eficaz A oração de um crente Os crentes são justos Porque são justificados Pelo sangue de Jesus Deus fez justiça E lhe perdoou o pecado Com a sua graça Os alcançou E os fez Vencedores Marcos capítulo 11 Versículo 24 Isso aqui é forte Portanto eu digo Tudo que vocês pedirem Em oração Creiam Que já O receberão E assim Sucederá Tudo que você Pedir em oração Deus vai realizar Jesus disse que Tudo que pedires Em meu nome Eu te darei Eita glória Veja bem Aqui em Salmos 37 Versículo 7 Descanse no Senhor E aguarde por ele Com paciência Não se aborreça Com os sucessos Dos outros Nem com aqueles Que maquinam O mal A palavra Descanse em Deus E aguarde por ele Com paciência E não se aborreça Com o sucesso Daqueles que são maus Porque as vezes Você está esperando Em Deus Alguma coisa E isso que você Está esperando É a justiça De Deus Mas aqueles Que estão fazendo mal Lhe tiram da espera Lhe tiram da paciência Lhe tiram da presença Então a palavra Está nos chamando A atenção Para nós Crermos em Deus E esperarmos em Deus Veja o que Deus falou No livro do profeta Isaías No capítulo 65 No versículo 24 Antes de clamarem Eu responderei Ainda não estarão falando E eu ouvirei Você está vendo Como é importante a oração? Verdade Deus dizendo Olha Antes que vocês falem Eu já sei Clame Eu já sei o que é E já estou ouvindo Aleluia Deus está dizendo O que vale É o desejo Do seu coração De falar comigo Eita Deus Agora tem aquela questão Da oração repetitiva As pessoas Às vezes Costumam orar E fecha os olhos E começa a dizer As mesmas coisas Isso é Não dar importância A palavra de Deus Dá importância a Deus Olha o que Jesus falou Em Mateus 6 Versículos 7 e 8 E quando orarem Não fique sempre repetindo A mesma coisa Como fazem os pagãos Eles pensam Que por muito falarem Serão ouvidos Não sejam iguais a eles Porque o seu pai Sabe do que Vocês precisam Antes mesmo De o pedirem Eita Jesus Está vendo aí Que coisa linda Jesus falou Olha só Agora Às vezes você diz assim Eu estou pedindo E Deus não me dá Eu estou clamando E Deus não realiza Veja o que Jesus Falou em Mateus 7 e 11 Se vocês Apesar de serem maus Sabem dar boas coisas Aos seus filhos Quanto mais O pai de vocês Que está nos céus Dará coisas boas Aos que ele pediu Aqui Jesus Está dizendo assim Olha Vocês que são maus Seus filhos pedem E vocês atendem Imagine seu pai Que está no céu Que é bom Aleluia Não vai lhe dar não Muito mais não Não vai lhe abençoar Tremendamente não Claro que vai Né E Mateus 7 e 7 e 8 O que é que ele diz Peçam e será dado Busquem e o encontrarão Batam e a porta será aberta Pois todo o que pede Recebe O que busca encontra E aquele que bate A porta será aberta Eita Deus Aleluia Então ele está dizendo assim Não pare de pedir não Né Continue colocando Diante de Deus Aquilo que você tem Buscado em Deus Porque ele vai realizar Eita Jesus Cristo Que palavra maravilhosa Em 1 Tessalonicense 5,17 Diz Orem continuamente Quer dizer Não parem de orar Continue orando Né Jesus ele Nos ensinou A oração do pai nosso A pedir ao pai Aquilo que nós queremos E Jesus nos ensinou Que nós devemos Ser insistentes Não desistir Porque muitas vezes Você abandona a oração As pessoas são imediatistas E está pedindo Não se realizou Ah vou deixar isso pra lá Não vai pedir não É como se você dissesse Deus não vai atender isso não Aleluia Não faça isso Acredite que o nosso Deus Ele é soberano Ele é santo Ele tem o poder Para fazer muito mais Do que o que pedimos Ou imaginamos E ele vai nos atender Continue orando Continue agreditando E saiba que Deus fará Maravilhas por você Especialmente você mãe Você esposa Você mulher Não pare de orar Não entregue os pontos Não diga eu vou parar Olha aqui João 14 13 e 14 E eu farei O que vocês pedirem Em meu nome Para que o Pai Seja glorificado No Filho O que vocês pedirem Em meu nome Eu farei Uma promessa De Jesus Cristo Tudo o que vocês pedirem Eu farei Mas aí Senhor E quando eu estou assim Fraquinho Quando eu estou Daquele jeito Quando eu estou assim Sem força pra orar Como é que eu faço Aqui a resposta Romanos 8 26 e 27 Da mesma forma O Espírito nos ajuda Em nossa fraqueza Pois não sabemos Como orar Mas o próprio Espírito Intercede por nós Congemido Inexprimíveis E aquele que sonda Os corações Conhece a intenção Do Espírito Porque o Espírito Intercede pelos santos De acordo com a vontade De Deus Sabe aquele dia Que você não tem força Aquele dia Que você ajoelha E quer falar Alguma coisa Mas as preocupações As lutas São tantas Que você não encontra Nem palavras E naquele dia Você disse Eu não consigo nem orar Na sua cabeça Às vezes vem o pensamento Que por não orar Deus não te ouvirá Mas a palavra Está dizendo aqui Que o Espírito Santo Vai estar intercedendo Com os gemidos Inexprimíveis Vai estar gemendo Diante de Deus Por você Exatamente porque Você está Sem forças Para orar Aleluia Nós vamos orar agora E nesta oração Nós vamos dizer Para Deus Que nós precisamos Aleluia Precisamos Ter Deus Do nosso lado Para enfrentar As lutas Que a vida Nos oferece Vamos orar A igreja agora Orem conosco Santo Deus Eterno Pai Pai querido Deus amado Nós sabemos Que a cada manhã A cada instante Em várias horas Do dia Os irmãos E as irmãs Estão ouvindo Esta oração Pai E no meio Daqueles que escutam Existem aqueles Que estão Senhor Com a cabeça Cheia de problemas Aqueles que estão Pensando até Deus Eu não vou conseguir Isso não vai acontecer Aqueles que estão Senhor Dizendo Eu não vou suportar Muitas pessoas Que nos escutam Deus Sabem Que o Senhor Tem o poder Para resolver Mas em seus corações Em suas cabeças É-se como Pensassem Que o Senhor Não está ouvindo A oração Que o Senhor Simplesmente Não quer resolver O problema Mas Deus Nós estamos aqui Pai querido Deus amado Para dizer que sim Que o Senhor Quer ouvir Que o Senhor Ama Ouvir a voz Dos seus filhos E filhas Então Pai Entra Entra Com a tua misericórdia Com teu poder Entra Deus Acima de tudo Deus Com teu amor Para alcançar Esses corações Tristes Abatidos Desesperançados Deus Nós pedimos Em nome De Jesus Cristo Visita os corações E dá a todos Deus Pai Esta obra É o nosso pedido Nosso coraçãozinho Apaixonado Amado por Jesus Compartilhe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Obrigado.